Corinthians espera recuperar craque que estava no DM para o primeiro jogo de Mano Menezes. O jogador já treina com bola. O Corinthians tem esperança na recuperação de craque para a volta da Sul-Americana. Se você é torcedor fiel mesmo e é novo por aqui e não quer perder nenhuma notícia que chegar no Corinthians, se inscreve no canal agora mesmo, porque estou acompanhando tudo o que acontece em primeira mão para você no Timão. O Timão viaja para enfrentar nesta terça-feira o Fortaleza pela semifinal da Copa Sul-Americana na Arena Castelão. Mano optou por poupar diversos jogadores para que eles possam chegar com as melhores condições à partida, que é vista por comissão técnica e diretoria como prioridade do Timão no momento da atual temporada. Dentre os titulares, somente Cássio, Gil e Maicon estiveram em campo do começo ao fim no Majestoso, diante do São Paulo. Juliano jogou cerca de uma hora até a sua substituição, entraram no segundo tempo Wesley e Renato Augusto. O restante do elenco titular figurou no banco ou sequer foi relacionado para a partida. Como por exemplo o meia Matias Rojas, ele ficou de fora do clássico e no momento é a maior preocupação do Corinthians para o jogo de amanhã, levando em consideração a lesão sofrida no músculo posterior da coxa esquerda. O jogador em questão não participou da primeira partida da semifinal da Copa, e o staff do Timão ainda mantém a esperança de que ele possa performar na partida de volta. O jogador já treina com bola. O Corinthians vai em busca da classificação na Arena Castelão. Precisando de uma vitória para ir à grande final, o empate leva o jogo para as penalidades. Partida que deve marcar o primeiro jogo sob o comando do novo treinador Mano Menezes. A Copa Sul-Americana também pode valer muito para o treinador, levando em consideração que nunca na carreira ele conquistou um título continental por clubes. Agora me conta aí, qual o seu palpite para esse confronto decisivo? O retorno de Matias Rojas pode ajudar o Timão? Deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. E lembrando, se inscreva no canal, pois a qualquer momento eu posso voltar com mais novidades e informações. Eu vou ficando por aqui. Obrigado e te espero no próximo vídeo.